As noivas de Copacabana, o Matando Cristiano, eu não quero lembrar desse momento outra vez, olha aí pra vocês. Você foi eleita duas vezes a mulher do ano por revistas masculinas. Como é que é isso, a tua cabeça assim? Eu sou bonita, sou desejada. A gente acorda assim todo dia? Não, definitivamente não, mas... Não acorda assim todo dia, a gente não acorda todo dia se sentindo bela ou lindo. Eu me sinto muito bela quando eu tô assim, solta na liberdade da natureza ou em cena, no teatro. Às vezes assim, no momento de uma cena eu me sinto muito bonita. Sabe quando você se sente assim sedutora ou então num trabalho? Na vida, quando eu tô assim, como você outro dia, lindo, montando a cavalo. A gente fica lindo, né? Porque você fica... Você não tem que estar sendo um outro pedaço de você. Você tá sendo a tua essência. Então, nesses momentos você fica bela, fazendo amor. Fica lindo, porque todo mundo fica lindo. Bom, então pra você que tá gravando, que é fã absoluta de Cristiano e Toloni, e são vários, vamos ter mais um momento de Cristiano e Toloni. A Gata Comeu, de Vani Ribeiro, um grande sucesso das seis horas. Professora, eu não sou dada a moralismos, mas o senhor não acha que os seus pupilos mereceriam um pouquinho mais de respeito? Você tem uma malícia de péssimo gosto, sabe? Desculpe, foi o senhor mesmo que falou que a Paulinha dormia aqui. Quando eu digo aqui, é aqui na ilha, não é na mínima borraca. Se você tá acostumado com esse tipo de coisa, minha noiva não tá, não. Você morou um tempo em Portugal. Foi legal essa experiência pra você? Foi. Dois anos você ficou afastada. Aliás, eu recebia cartas e cartas aqui no video show, todos com saudade. Queremos que o Gatone torne de volta. Tem alguns rituais, Miguel, que são muito difíceis de serem vividos quando você tá, assim, no meio da sociedade que você é atuante. As pessoas ficam com muito medo de deixar você, assim, viver um luto, por exemplo. Um luto é uma coisa que antigamente as pessoas podiam viver um luto, as pessoas respeitavam o luto. Hoje você diz que você não quer sair, vem 15 telefoninhas, mas não, mas vamos sair. Seja porque for a perda de um amigo, de um filho, de um parente, de um amor. Hoje em dia, alguns rituais são difíceis, porque, talvez porque a morte tenha se transformado numa coisa quase que é... Tão... Tantos números, né? Hoje em dia, vocês dizem, ah, morreu 5 mil, 4 mil, 3 mil, vocês dizem, o que significa um? Então, quando esse um é teu, esse ritual, ele tem que ser vivido e ele tem que ser respeitado. Então, pra mim, Portugal foi importante porque ele foi um exílio absolutamente voluntário pra viver um ritual que, sem ele, eu provavelmente não teria voltado a ser triste. Juntava dois pedaços outra vez, né? É, e na frente, né? Porque você não vai juntar os que você tinha. Você vai juntar os que você vai precisar pra continuar vivendo. Então, nesse sentido, eu acredito que, apesar de nós estarmos tão modernos e tão informatizados, e mais do que na lua, já, pra além do espaço, que o homem, ele não pode esquecer que ele precisa ter os rituais ancestrais dele. Que ele não inventou isso, faz parte da essência dele. Então, o ritual do amor e o ritual da dor, eles têm que ser vividos. Principalmente pra nós, que somos atores, como é que a gente vai viver as emoções que nos são presenteadas através dos personagens se as nossas mesmas, a gente não tem coragem de viver. Então, foi importante. Eu acho que eu voltei maior, mais forte e mais inteira pra poder prosseguir. Se a televisão permitisse, a gente ficava o resto da tarde aqui, de sábado, conversando com ela. Mas o nosso tempo é exíguo, a gente não tem muito tempo. E é com tristeza que a gente vai se despedir da Cristiane. E olha que agracia que a gente vai fazer pra vocês. Olha, isto é a mágica da televisão. Então, estamos os dois aqui e um pupurri de Cristiane Tornoni e Falabella só pra vocês. Porque tem, o que a gente tem, conta na ficção, né? Graças a Deus. E na vida também, né, Miguelzinho? Bom, um beijo muito carinhoso. Fiquem com Deus. E até sábado, que vem. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto